Olá! Então, troca do botão Power do Tablet. Então, cara, pensa numa função. O cliente tinha perdido o botão e de quebra o botão de ligação também ele perdeu. Perdeu os dois botões, porque tem a parte de plástico e o botão interno. Perdeu os dois, porque conseguiu recuperar de outro, de uma sucata, e fazer um botão. Essa parte de fazer o botão, cara, vou te falar, é tipo mágica o negócio. Tipo assim, tipo isso. Só mágica para resolver, porque deu o trabalho, viu, em tal do botão. Bom, esteticamente você olha, você não vê defeito nenhum. Ficou? Perfeito, cara. Só segurar, e ele já liga. Ficou? Excelente. Você acompanha no vídeo aí como é que o serviço foi feito. Deu muita mão de obra, mas valeu a pena. Foi um serviço muito bem feito. E o botão ficou de ferro agora. Para quebrar, então, vai dar trabalho. Mas mesmo assim, a gente sempre pede para o cliente cuidar, porque é que dure para sempre, entendeu? É um serviço bem feito, dura mais. Acompanhe no vídeo aí. Então, vamos lá. Primeiro eu vou dar uma olhada aqui como equipamento, né? A gente pode ver que ele já está usado, já, e só está o buraco, não tem um botão realmente. Vou tentar puxar um zoom aqui para ficar melhor para ver. Olha lá, o botão power. Não tem o botão power, só tem o buraco do botão power. Vamos ter que abrir ele agora. Vou fazer o procedimento de um passo a passo, porque vai ficar mais fácil para vocês acompanharem. Deixa eu puxar aqui, ó. Vamos abrir ele aqui agora. Ele não tem lusa parafuso, né? Alguns tem alguns parafusos escondidos, mas nesse caso, esse modelo, ele não tem parafuso. Ele abriu bem tranquilo, não precisou de muito esforço. Eu não usei faca para não marcar o tablet, nem arranhar. Usei a unha mesmo. Esforcei um pouquinho, ele já abriu já. Sem muito esforço, ele abriu. Beleza. Bateria de 3 mAh, tem um tempo de uso, né? E o botão, o que acontece? Vai ter que ser retirada essa placa para poder alcançar o botão, porque a placa é... O botão é debaixo da placa, dá mais trabalho para mexer. Tem vários cabos, ele tem que soldar. Lembrando que o fio da bateria vai ser soldado para evitar algum corpo, porque ele não sabe se está carregado, né? Como ele não está ligando, não dá para testar se a bateria está carregada. Ou se pegasse um último, né? Para testar a bateria. Coloquei no frame-lapse para adiantar o vídeo, para não ficar tão comprido. Retirou todos os componentes. E agora vamos verificar como está a situação da placa. Olha lá. Vou tentar puxar o zoom de novo. Beleza. No lugar do botão power ali, você pode ver que não tem nada. Está limpo. Não tem. Perdeu o botão. Limpo, limpo, limpo. Não tem que achar de uma sucata para poder colocar aqui agora o botão. Porque se ele fosse um botão de pressão, tem uns botões que você vai e aperta de pressão, beleza. Mas a placa está por cima do botão. Então ele tem que ser um botão de lado, lateral. E dá mais trabalho para achar. Eu consegui adaptar esse botão. No caso, eu fiz com um parafuso. E com uma resina e uma cola. A cascola é excelente para fazer esse tipo de trabalho. E tive que tampar a ponta dele. Porque como o parafuso tem um buraco, ele ficava batendo em cima do botão. Dava falha. Eu tampei ele. Coloquei uma redação no botão, para ele não ficar bambu, né? Porque esse novo botão de ferro, ele é mais fino do que o buraco original. Para poder ficar bem fixo, ó. Olha como ficou agora. Agora ficou bem firme. Show de bola. Agora vamos aqui ao teste. Beleza. Vamos montar ele aqui. Vamos testar agora, ver como ficou o resultado final. Cuidado. Beleza. Show de bola. Está funcionando o botão. 100%. Fuso os testes. E aí aproveitei e fiz uma limpeza geral nele. Ficou novinho em folha. É isso aí. Show de bola. Olha o resultado final, como ficou. Ficou muito firme. Se o cliente tomar cuidado, vai durar a vida inteira. Enquanto o tablet estiver funcionando, esse botão vai aguentar ainda. Porque às vezes você compra o dispositivo, mas ele vem... Você usa ele muito e o botão não é muito firme. Às vezes ele quebra mesmo o uso. Aí, ó. Ficou novo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Beleza? A gente se vê na próxima. Valeu. Fui. E aí